Reaberta a sessão, passamos a ordem do dia. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o parecer contrário à seguinte matéria e que a mesma terá seu encaminhamento conforme o regimento interno. Projeto de lei 96.3 de 2021, autor deputado Márcio Machado. Votação da redação final do projeto de lei 296.9 de 2020, autor deputado Nilson Berlanda, assegura a presença de acompanhante em internação hospitalar de pessoa com deficiência acometida de Covid-19, incluída a portadora de transtorno do espectro autista, nas redes públicas e ou privadas de saúde do Estado de Santa Catarina. Deputados que aprovam permanentes como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de decreto legislativo 4.7 de 2021, autor com Comissão de Constituição e Justiça susta dispositivo do decreto 362 de 2019, que regulamenta a lei 17.486 de 2018, que dispõe sobre a produção e comercialização de queijos artesanais de leite cru e adota outras providências. Deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de resolução 6.7 de 2021, autor, mesa diretora. Dispõe sobre a política de gestão de documentos da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. Deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 32.9 de 2019, autor, deputada Paulinha. Dispõe sobre o uso do nome afetivo de criança e adolescente sob guarda provisória concedida em processo de adoção nos cadastros das instituições de ensino, de saúde e de cultura e lazer, no período que antecede a extinção do poder familiar originário. Dentro desse projeto foi apensado o PL 333.8 de 2021 com emenda modificativa e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 169.3. de 2019. Autoria, deputado Ricardo Alba. O presente projeto está recebendo emenda em plenário e retorna para a Comissão de Constituição e Justiça. Pedidos de informação. Pedido de informação 640. Autor, deputado Gessé Lopes. Solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca do plano de carreira da Polícia Civil. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 641. Autor, deputado João Amin. Solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca do número de respiradores que o Poder Executivo Estadual enviou ao hospital localizado no município de Indaial. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 816. Autor, Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Apelando ao ministro da Educação e outras autoridades que seja incluída na grade curricular do ensino da educação básica, a disciplina de organização social e política brasileira. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Fernando Krenl. Só quero cumprimentar o vereador Beto de Uruçanga, que está aqui presente. Beto, que tem feito um grande trabalho lá em Uruçanga. Seja bem-vindo, vereador. Moção 818. Autor, Deputado, Doutor Vicente Caropreso. Manifestando aos familiares do Sr. Jaysson Tupi Barreto. Apesar pelo seu falecimento, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 819. Autor, Deputado, Doutor Vicente Caropreso. Cumprimentando o Gustavo Bardim, por ter ganhado a sexta temporada do The Voice Kids. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 820. Autor, Deputado João Amin. Cumprimentando o cantor Gustavo Bardim, por alcançar o primeiro lugar no The Voice Kids. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 821. Autor, Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Cumprimentando o Gustavo Bardim, pela vitória no programa The Voice Kids. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 822. Autor, Deputada Paulinha. Manifestando aplausos ao catarinense Gustavo Bardim, pela conquista do título campeão da sexta temporada do programa The Voice Kids. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 823. Autor, Deputada Paulinha. Manifestando aplausos ao presidente do Sindicato das Indústrias de Calçados de São João Batista, pela realização da vigésima semana da indústria calçadista catarinense. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 824. Autor, Deputada Paulinha. Cumprimentando a Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina pelos seus 40 anos de história. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 825. Autor, Deputado Gessé Lopes. Cumprimentando o Senador Jorginho Melo pelo trabalho que vem exercendo em Brasília. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 826. Autor, Deputado Sargento Lima. Manifestando apelo ao presidente do Congresso Nacional para que seja realizada a sabatina e a votação do indicado a ministro do Supremo Tribunal Federal, Sr. André Mendonça. Em discussão. Presidente. Com a palavra o deputado Sargento Lima. Período de morosidade apresentado por essa indicação do Sr. André Mendonça, ele é histórico no país. Nunca se protelou tanto a aceitação de um nome para passar por essa sabatina. Obviamente, por motivos mais óbvios possíveis. Então, faça esse manifesto para que seja dado celeridade a esse processo. Inclusive, já fiz encaminhamento já a alguns nossos amigos de direita no Distrito Federal. Obrigado. Não, havendo mais quem queira... Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem, deputado Maurício Cudiara, que é para discutir a matéria, deputados. Quero hipotecar o meu apoio à moção do deputado Sargento Lima. Obrigado. Não, havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 827. Autor, deputado Adrianinho. Apelando ao presidente da Câmara dos Deputados e demais autoridades pela derrubada do veto ao PL 823-2021. Em discussão. Presidente. Para discutir com a palavra o deputado Gessé Lopes. Eu sempre estudo muito aqui o que está sendo proposto. E esse PL do Pedro que sai aqui, a proposição legislativa estabelece medidas emergenciais de amparo à agricultura familiar. Até a intenção é boa. Mas o veto, ele foi vetado por encontrar óbice jurídico por acarretar em renúncia de receita, sem apresentação estimativa do impacto orçamentário e financeiro e das medidas compensatórias. Aquelas projetos de lei mais populistas, mas sem impacto orçamentário, sem responsabilidade fiscal. Por isso foi vetado. Então, por isso eu não vou apoiar esse projeto, essa moção. Para discutir a matéria, com a palavra o deputado Adrianinho. Senhor presidente, colegas deputados e deputadas. O veto ao projeto de lei 823 do governo Bolsonaro, ele vetou a possibilidade dos nossos agricultores e agricultoras familiares de todo o país de ter o auxílio emergencial para que pudessem atravessar esse momento da pandemia tão complicado. Porque muitos, e os senhores sabem, a nossa economia do estado de Santa Catarina, baseado especialmente na agricultura, onde mais de 80% dos estabelecimentos da agricultura são de agricultores familiares e muitos deles tiveram suas atividades interrompidas, inclusive deixando de comercializar os produtos, gerando sustento para suas famílias. Então, esse projeto de lei que foi encaminhado e aprovado pelo Congresso, nós precisamos derrubar esse veto para que possam ser contemplados com esses recursos, que vão de R$ 2.000 até R$ 3.500, dependendo dos agricultores e as especificações que estão no projeto. Então, peço e conclamo aos colegas deputados para que votem favoráveis a essa moção, para que chegue, senhor presidente, ao Congresso Nacional o apelo de Santa Catarina, um estado que é essencialmente de agricultura familiar, para que possamos fazer a defesa desses importantes trabalhadores no país também nesse momento da pandemia. Então, peço o apoio aí aos colegas para a votação favorável desta moção. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por maioria. Moção 828, autor deputado Ismael dos Santos, cumprimentando a Associação Amor e Graça pelos cinco anos de atividade em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 829, autor deputado Gessé Lopes, manifestando aos familiares do senhor Gilmar Solarevics, pesar pelo seu falecimento. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 830, autor deputado Gessé Lopes, cumprimentando a guarnição da GTIM, da Polícia Militar de Florianópolis, pelo trabalho desempenhado na pronta resposta oferecida a um milhante, que atirou contra os agentes em operação, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 831, autor deputado João Amin, cumprimentando a Universidade do Valo de Itajaí, pela passagem do seu aniversário de 57 anos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 832, autor deputado Paulinha, cumprimentando o grupo ND Record SC, pela expansão regional de seus serviços ao meio ex-catarinense. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 833, autor deputado Márcio Machado, cumprimentando a diretoria da Fundação Logosófica do Município de Lages, pelos 39 anos de atividade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 834, autor deputado Floriano, cumprimentando o presidente da BC Porte S.A. pela idealização do projeto denominado BC Porte. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimentos. Requerimento 1693, autor deputado Jair Miotto, solicitando ao diretor-geral do Instituto Geral de Perícia de Santa Catarina, informações acerca do procedimento adotado para o agendamento da expedição da carteira de identidade no estado de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1723, autor deputado Jair Miotto, solicitando ao diretor-geral do DENIT, informações acerca da não utilização de telas de proteção pela empresa que faz o corte de grama na rodovia BR-101, trecho entre os quilômetros 239 e 240. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, senhor presidente, deputado Marcinho Sopel, sr. Vossa Excelência... Ouço a Vossa Excelência. Vossa Excelência não vai tomar uma água? Eu aproveito para cumprimentar aqui o... Farei a vossa solicitação, deputado. O vice-prefeito de Otacílio Costa, o Ribeiro, Leonir Ribeiro, cumprimentar também o vereador Luiz, o vereador Luiz também é presidente do Sindicato Rural de Otacílio Costa, cumprimentar o Rodrigo, que é chefe de gabinete do prefeito municipal, o Cali Marchiori, que é secretário de administração daquele município, o Neide Farias, superintendente de cultura, e o Tônio Tiburcio, vereador também, e também a Daniela. Desejar a eles as boas-vindas aqui e se sintam em casa aqui no nosso parlamento. Obrigado, presidente. Sejam todos bem-vindos. Deputado Maurício Codilar. Também aproveitando aí na mesma linha do deputado Sopels, queria fazer o registro do... Apresento os vereadores Vilmar Bonora e Silvano Antônio Machado, de São Miguel do Oeste, o Alcione Schneider e o Valnei Trentin, e o Marco Luiz Pens, de Paraíso, o Tony Freitas e o Egnaldo, nossos amigos e vereadores de Abelardo Luz, e também do Antônio Teixeira de Freitas, nosso amigo lá, como eu já falei, de Abelardo Luz, e o Everaldo Prego, o Fabrício Moraes, Moacir Tadeu e o Silvio Jorge, de Correia Pinto, meus amigos Ronaldo Miller e o Leandro Alba, lá de Riqueza, fazendo esses registros e agradecendo pela presença, assim como o Miguel Piccolo... Mais 30 segundos, deputado. Miguel Piccolo, secretário de Administração e Planejamento, e o Leonardo Vanzetto, diretor de esportes do município de Caibir. Então, sejam bem-vindos na nossa Assembleia Legislativa e conto com o nosso apoio. Sejam todos bem-vindos. Está a presidência que comunica, que defere os seguintes requerimentos, requerimento 1.696 a 1.722 e 1.724. Esta presidência comunica e encaminhará os destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações. Indicações 1.993 a 2.029. Esta presidência, da mesma forma, responde a requerimento de autoria de seu excelente deputado Sargento Lima em questão de ordem. Requer um encaminhamento ao plenário para apreciação e deliberação do PL 197.7-2019, que revoga o título de cidadão catarinense concedido ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva, de sua autoria, por já ter se esgotado o prazo do trâmite da citada proposição na comissão competente, bem como já ter sido apresentado requerimento com o mesmo pleito ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça e ao terceiro secretário, e até o presente momento não foram tomadas as providências cabíveis. Respondendo a vossa excelência, eu comunico que esta matéria não está pronta para ser deliberada em plenário. Todas as matérias, desde 1º, dia 2 de fevereiro deste ano, que estavam prontas para plenário, esta presidência procurou sempre trazer em plenário. Então, não é nenhuma desconsideração ao serviço de vossa excelência quanto aos encaminhamentos para que nós possamos discutir e votar textos de sua autoria aqui no plenário do Parlamento catarinense. Então, eu estou enviando comunicado ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça para verificar a situação da tramitação naquela pasta e pedir a ele agilidade, se possível, na tramitação da matéria no circuito interno da Comissão de Constituição e Justiça. Presidente, eu agradeço. Só para quem está nos ouvindo, esse meu projeto hoje está fazendo dois anos, três meses, dez dias e 16 horas e 17 minutos. Dois anos, três meses e 17 minutos. Ele foi feito um pedido já para esse adiantamento, até eu consultei agora a deputada Ana Campagnolo, que ela já teria feito para mim um pedido similar a esse em agosto para a própria Comissão de Constituição e Justiça, da qual ela faz parte. E hoje ele resta a ser encaminhado para o terceiro secretário, seria isso que foi passado para mim até pela assessoria da Casa. Então, eu fico muitíssimo agradecido, a V. Exª mesmo, se a gente pudesse se adiantar nesse processo ali, até porque todo o projeto que um deputado apresenta, para ele é muito importante, para aquilo que eles representam é importantíssimo. Então, eu peço ali, porque todos os prazos em cada uma das comissões, eles foram atropelados pelo regimento. Todos, todos os prazos foram atropelados. O que era para ser aproveitado em quatro sessões foi para... Mais 30 segundos, deputado. 23 semanas. Então, é assim, olha, e agora resta dizer também que ele chega na mão do terceiro secretário, que é do mesmo partido, não estou falando aqui que ele não vai agir com a devida seriedade, mas é do mesmo partido que do sujeito aqui, que é em questão aqui, que é o Lula. Então, eu gostaria que fosse pedido isso aí do senhor ali, que fosse avaliado dessa forma. Ok, deputado. Questão de ordem, presidente? Questão de ordem, deputado Fabiano da Luz. Apenas como explicação, porque esse projeto está no meu gabinete, na Comissão de Constituição e Justiça. Esse projeto, ele recebeu emendas, ele voltou, foi feito diligência, depois foi retirado a emenda, aí foi feita nova diligência, aí veio o pedido de vistas e agora ele chegou no meu gabinete. E esse é um daqueles tantos projetos de lei que já perderam o seu objeto, a sua validade. Eu mesmo tive na semana passada, nesta semana, na Comissão de Constituição e Justiça, um projeto que eu retirei, que estava na relatoria do deputado Cobalchini, que era de prioridade na vacinação, porque já perdeu o objeto da vacinação. E assim tem de vários colegas. E este não é diferente, por quê? Da retirada do título, sob acusações de que o presidente Lula foi condenado, ele já foi inocentado dessas mesmas acusações. Então, o projeto já perdeu esta validade. E também é importante nós colocarmos aqui, presidente, me dê mais 30 segundos. Sim, o senhor tem mais 30 segundos. É que quando o presidente Lula recebeu a honraria, é porque ele fez algo que foi merecedor daquilo, como tantos outros cidadãos do Brasil e de Santa Catarina receberam honrarias ao longo dos anos. Então, nós hoje, tomar uma atitude como essa, é abrir um precedente para que amanhã ou depois, qualquer deputado aqui que não gostar de um ex-governador, de alguma outra pessoa, ou que aconteceu algo, vai começar a tirar títulos e vai virar uma bagunça, o que nós não queremos com essa casa. Presidente, presidente. Deputado Sr. Reino Lima. Deputado Jessé Lopes. Só para lembrar que o Lula, ele não foi inocentado, ele foi salvado. Ele foi salvado monocraticamente. Então, acho que é viável, sim, a gente poder debater esse assunto aqui na Assembleia Legislativa e não é monocraticamente um deputado decidir por todos nós se nós devemos ou não botar para frente o projeto de um deputado aqui. Inclusive, eu sofro muito com isso aqui também, com vários projetos meus aí, deputados que sentem em cima, e não respeitam o prazo regimental. Então, eu não concordo com o deputado Fabiano, acho que esse projeto deveria, sim, virar para pautar e ser votado aqui no plenário. Presidente, eu não vou discutir o mérito mesmo, o mérito a gente vai discutir no dia ali mesmo ali. Se ele perder o motivo da sua origem, isso pouco importa. Como eu pego aqui o projeto de qualquer deputado, diferente de partido, do que o sujeito pense ou que queira da vida dele, e respeito os prazos em relação ao trabalho feito por outro parlamentar aqui dentro. Disso não posso ser acusado, não sentença em cima do projeto de ninguém, de absolutamente ninguém dentro dessa casa. Não gosta desse tipo de prática, tem o direito de não gostar desse tipo de prática, de não gostar de quem adota. No mérito, não vou discutir. Se perdeu a validade, a gente coloca aqui no plenário, abre o painel, vota e pronto, e bola para frente. Simplesmente isso aí, presidente. Obrigado. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Bruno Souza. Eu peço a palavra... Pela ordem do deputado Berlanda. Eu também gostaria de cumprimentar aqui duas lideranças do município de Caibi, que estão presentes aqui o vereador Piccoli e secretário da administração, e Leonardo Luiz, diretor de esporte. Obrigado pela presença aqui, sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Presidente, só rapidamente ali comunicar a presença do Paulo Ariel Brinhosa, do representante ali do Estreito, que está visitando a casa aqui. Muito obrigado. Seja bem-vindo também. Senhor presidente, parece que o tempo passa e algumas coisas não mudaram. Infelizmente, a atuação de alguns órgãos estão sendo guiados por ideologia, ao que parece não por esmero técnico, não por algum apego ao que fala a ciência, não pelo que dizem os institutos de pesquisa, as associações médicas, nada disso. Parece que alguns institutos estão sendo guiados, infelizmente, pela ideologia. Eu quero aqui voltar a um assunto que debatemos muito, já foi por demais debatido nesta casa, fora, por OMS, Unicef, todos pela educação. Entretanto, ainda algumas resistências ideológicas parecem existir. Quero falar sobre as nossas escolas, que agora, apesar de as aulas terem sido liberadas, nós, enfim, podemos voltar às aulas presenciais depois de tanto tempo parado, depois do Brasil ter tido uma atuação lamentável em relação às escolas, o mundo todo se esforçou para que as escolas fossem as últimas a serem fechadas e o mundo se esforçou para abri-las primeiro também. Aqui nós fizemos o contrário, nos esforçamos para fechar as escolas primeiro e resistimos para abri-las de volta. Entretanto, esse debate não foi superado nem agora. porque, de forma velada, o que está acontecendo em alguns municípios, como Florianópolis, é uma perseguição às escolas que querem atuar, uma perseguição às escolas que querem ter os seus alunos presencialmente lá. Já que a lei já não obriga mais o ensino remoto e permite o ensino presencial, parece que alguns órgãos de controle, como a vigilância epidemiológica e a vigilância sanitária de Florianópolis, querem fazer a proibição por sua própria conta. Querem fazer eles a proibição através de uma fiscalização que ela não é técnica, ela é uma perseguição à atividade dessas escolas, uma fiscalização com rigor que não se encontra em nenhum outro lugar. Não importa que as crianças sejam menos suscetíveis a contrair e também a contaminar outras pessoas. Não importa que a ciência já tenha comprovado que, afinal de contas, as crianças são as menos vulneráveis ao coronavírus. Não importa. Esses órgãos estão atuando de uma forma a perseguir as escolas que estão abertas. Eu trago aqui um relato de uma diretora e não vou citar nomes, mas que retrata a angústia dessas escolas. Vejam bem, meu argumento, abre aspas, enquanto cidadã e contribuinte. Como escola, preciso falar que é uma alegria atender os alunos, porém, a cada dia, sempre uma novidade por conta das portarias que vão aparecendo. Juro que, quando percebi que o governo do estado de Santa Catarina realizou outras ações para alguns setores, principalmente das festas, iriam rever também as escolas. Pois é, nós estamos hoje sendo mais liberais com festas do que com escolas. Alunos e professores constantemente se confundem. Qual o motivo de sair do portão da escola? Tudo pode. E aqui dentro, continua o rigor. Impossível segurar os estudantes, seu corpo, suas necessidades e suas periativas com a escola. Excursões. Acredito que, nesse momento, com índices de doença abaixando e com a comprovação de que as crianças transmitem muito pouco o vírus, que as escolas são seguras. Poderiam também trazer mudanças para a comunidade escolar, liberando passeio e excursões. Escola é vida. Alunos, para vir à escola, precisam de motivação. Não é somente sentar em uma carteira e ficar preso em um determinado espaço por horas. Espaçamento. A questão do espaçamento de um metro entre os estudantes dentro da sala de aula, que muito nos auxiliou. O que é um metro entre estudantes, afinal de contas, para as escolas? E o que é para a vigilância sanitária? Existem, apesar de ser um metro definido, cada qual aplica a sua medida, o que gera uma grande confusão nas escolas. É do meio do corpo? Ou outro do meio do corpo? De um ombro ao outro? O que é esse um metro? A portaria não deixa claro. Então estamos sensíveis a receber autos de intimação e multas a qualquer hora. Cada escola pode estabelecer no seu placom esse critério, desde que respeite o raio. É isso? Não seria mais justo dividir a turma pelo metro quadrado da sala de aula, mas mais fácil, menos gestado e dificultoso. Surto. Como falar o que o surto foi na escola quando comprovadamente aconteceu em uma festa, por exemplo, onde os alunos se encontram? Por que culpar a escola? Qual o motivo da escola comunicar essa situação e ainda ser fiscalizada e questionada? Escola não é a causadora. Preciso mencionar que dos mais de 15 afastamentos de turmas que tivemos na faixa etária infantil, nenhum aluno suspeito testou positivo. Será que não é o momento de rever essa questão de contaminação das crianças pequenas? Menciono também que aos poucos, que os poucos casos que tivemos no fundamental onde a turma toda foi afastada, nenhum caso a mais foi positivado. ou seja, um aluno tem uma suspeita e a vigilância afasta a turma inteira e depois comprova-se que ninguém estava contaminado. Por que não só afastar o próprio aluno? Mas não, a vigilância sanitária de Florianópolis exige o afastamento da turma inteira. É uma insegurança colossal. Menciono também que nossos poucos índices, que os poucos afastamentos foram de turma inteira e poucos casos foram positivados. Enfim, precisamos focar também em nossas energias para recuperar nossos estudantes com tantas perdas pedagógicas e emocionais. Tenho a certeza de que ainda estamos em um período emergencial de cuidado, mas se é de direito para uns com festas e liberdades, também deverá ser para as escolas. É hora de colocar na balança e ter empatia, de rever conceitos, de conversar com as escolas privadas e sentir os seus desafios com as questões impostas, de mudar, alterar. A pandemia toda está assim, ninguém tem respostas, a escuta é muito sensível, é o melhor e tenho certeza que conversar é o melhor caminho. Entretanto, não sei o que acontece aqui em Florianópolis, mas infelizmente existe aqui um rigor que é fora da curva, desvia muito do que tem acontecido no resto do Estado. Uma perseguição às escolas privadas, às escolas que querem funcionar. Parece, a impressão que se tem é que os profissionais que atuam na vigilância sanitária de Florianópolis, ou pelo menos aqueles que a comandam, não aceitaram o retorno das aulas presenciais. Não aceitaram. Querem impor, através do seu poder fiscalizador, o fechamento das escolas. Querem impor criança em casa e não nas escolas estudando. Eles fecham, apesar de ser uma vigilância que deveria olhar para a ciência, pelo contrário, fecham os olhos em nome da ideologia. Uma ideologia que quer ver criança fora das escolas, quer ver todos em casa, que não se preocupam com o ensino dessas crianças, que não se preocupam com a defasagem pedagógica durante esses quase dois anos de não ensino. Porque ensino remoto, como foi feito, não é ensino. Não é ensino. Todos os estudos comprovam isso. Diversos estudos mostram que as crianças chegaram a aprender, que nos melhores casos, as crianças aprenderam apenas 70% do que estava programado. Isso foi nos melhores casos, os melhores casos. Imagine nos piores. Então, o que acontece aqui em Florianópolis, infelizmente, na capital do estado, que foi, inclusive, a cidade que ficou mais tempo com escolas fechadas em Santa Catarina, é um absurdo. É uma insensibilidade com crianças, pais e o futuro desses jovens que está sendo condenado. Porque, sem dúvida, esse não ensino, o que não estão aprendendo irá fazer falta lá na frente. Então, esses profissionais, quem está liderando esses órgãos de controle, deveria repensar um pouquinho. Porque eles tiveram a possibilidade de estudar em uma escola. Eles tiveram a possibilidade de estar sentado numa carteira e fazer mais tarde os seus concursos. Tenho certeza que o que aprenderam fez a diferença. entretanto, agora, eles, através da sua fiscalização, que não é uma fiscalização normal, não pode ser, porque, afinal, é o ponto fora da curva de todas as outras fiscalizações. Eles, através do seu poder fiscalizador, eles estão impedindo que diversas crianças possam estar também em sala de aula. Eles estão impedindo que colégios funcionem normalmente. Isso não pode continuar assim. Isso não deve continuar assim. Por isso, semana que vem, nós teremos uma reunião com escolas privadas. Estou propondo isso para que a gente consiga ver formas de atuação contra esse poder que já é arbitrário. Está abusando já do seu poder de fiscalização para tirar crianças de sala de aula. Não faz sentido. Nossa, essa conversa que já deveria estar superada e, infelizmente, ressuscita. Parece que Florianópolis está sendo o cemitério das ideias mortas. as ideias que já foram vencidas e morreram no resto do Brasil estão vindo morrer aqui na capital catarinense. Obrigado, deputado Bruno Souza. Próximo deputado inscrito, Fernando Kreling. Vossa excelência terá dez minutos, deputado. Muito boa tarde, senhoras deputadas, senhoras deputados, público presente, que nos acompanha pela TVA. Hoje venho falar da minha cidade, cidade de Joinville, cidade que eu tenho um grande carinho. Nasci, cresci, moro na cidade e defendo muito nesse parlamento aquele município. no ano passado fui candidato a prefeito da maior cidade de Santa Catarina e o prefeito eleito foi o prefeito Adriano do Partido Novo e tenho auxiliado da melhor forma possível, auxiliado o prefeito Adriano, auxiliado a cidade, independente, na eleição foi meu concorrente, mas hoje ele é o prefeito da minha cidade e nós temos que ajudar. Cidade indo bem, a gestão indo bem, a cidade vai bem, as pessoas vão bem, a qualidade de vida de todos melhora. Mas existem coisas que eu não posso concordar. É uma ação de governo, uma ação exclusiva do prefeito. Joinville, pela primeira vez na história, está ficando de fora da competição Olesk, Joguinhos e Parajaski. Joinville, que é um celeiro de campeões, uma cidade que formou inúmeros atletas de nível nacional e internacional, atletas olímpicos, atletas paralímpicos e que nos últimos anos ganhou todas as competições de base. Desde a Olesk, quando fui gestor esportivo, conseguimos levar Joinville a todos os títulos de Joguinhos Abertos do Parajaski. Então, realmente, fizemos uma troca, ao invés de construir a casa pelo telhado, a gente construiu pela base, pelo fundamento. E é isso que deve existir. Depois fazemos a parede e, por último, o telhado. E a base, quando a gente fala de base, a gente fala de Olesk, a formação, desporto educacional, oportunidade social, oportunidade para crianças e jovens, usarem o esporte como uma ferramenta de transformação e o caminho do bem. Pais, mães, só existem dois caminhos na vida, o caminho do bem e do mal. O caminho do mais ou menos não existe e a pessoa que optar pelo mais ou menos, ele está indo para o caminho do mal. E o esporte, ele dá essa oportunidade. Mas, infelizmente, nós temos atletas que estão treinando o ano inteiro, pais se dedicando, buscando patrocínio, buscando recursos para os seus filhos viajarem, se capacitarem, estarem preparados para essa importante competição que é a Olimpíada Estudantil Catarinense, Joguinhos Abertos e o Parajaski. Estamos falando de crianças no Parajaski, adolescentes com síndrome de Down, adolescentes deficientes intelectuais, deficientes físicos, deficientes visuais. Só que, gente, Joinville desistiu. Joinville não vai participar da Olesk, Joguinhos e do Parajaski. E o grande motivo que ontem assisti na íntegra uma comissão feita na Câmara de Vereadores, a Comissão de Educação, e assisti os motivos. Qual o motivo de Joinville não participar? E teve uma alegação do secretário que os motivos foram mudanças de calendário na Fesport. Isso realmente existiu, assim como quando eu fui gestor em 2015 também ocorreu, não teria a Olesk, a gente conseguiu reverter o governo do Estado, teve uma mudança de calendário, mudança de local e nem por isso deixamos de mandar a nossa cidade para a competição. E agora, novamente, em fevereiro desse ano foi anunciado um calendário oficial das competições da Fesport. A primeira competição seria no mês de maio já a competição regional, no mês de julho Joguinhos Abertos. O que aconteceu esse ano foi que o Estado cancelou a competição e depois voltou atrás, depois de uma grande movimentação de técnicos, atletas, dirigentes esportivos e comunidade no geral. E essa competição seria em julho, gente. O Estado prorrogou, então nós estamos falando que vai ser em outubro, seria em julho, para os pais entenderem que estão nos assistindo. Seria em julho, prorrogou para outubro. O governo de Joinville disse que não fez a licitação, não conseguiu fazer a licitação porque as datas foram modificadas. Pasmem, gente, e se fosse em julho a competição? A licitação também não estaria pronta. Em resumo, tem que assumir os erros, realmente os erros têm que ser assumidos, dizer a verdade para a população e dizer assim, a gente não foi para a competição porque a gente não conseguiu fazer as licitações. Foi homologada ontem ou anteontem do transporte. Então, Joinville não tinha licitação de transporte e de alimentação. Então, só para deixar claro, para que não haja vários comentários, a verdade é essa, não tinha licitação e Joinville não conseguiu fazer. Então, chegue para os familiares, para os pais e diga a verdade. Não é porque o calendário mudou. O calendário mudou, sim, mudou, a gente reverteu, mas os outros municípios estão conseguindo fazer. aí também foi dito que a partir do momento que a competição fosse em cidades distintas, diferentes, digamos que seja uma parte em Videira, uma parte em Timbó, uma parte em Daial, uma parte em Blumenau, assim por diante, seria um fragmento de licitação, mudaria o objeto. Não, o objeto é transporte e alimentação. O objeto é o mesmo. Onde vai ser aplicado, aí vai da organização, mas o objeto é o mesmo. Então, não existe isso. Na gestão pública, não existe isso. Só deixando claro para todos vocês, quero continuar ajudando, ajudo demais o esporte de Joinville, mandei inúmeras emendas parlamentares para auxiliar, que eu quero realmente ver o esporte da minha cidade ser uma válvula de escape de muitos processos, principalmente de pessoas que buscam nossos filhos para o caminho do mal. A gente fugir desse caminho, é o caminho do bem. Só que, gente, se a gente não competir, como que a gente vai fazer um atleta treinar o ano inteiro se a gente não dar a oportunidade do atleta competir? Qual é o prazer de um atleta? Um atleta, ele treina para quê? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Para que um atleta treina? Ele treina para ir para uma competição, representar a sua cidade, colocar a bandeira do seu município no pódio e dizer assim, fui vice-campeão, fui campeão, fui terceiro colocado, participei, independente, participei, representando o meu município. e Joinville não vai dar essa oportunidade pela primeira vez na história a todas as nossas crianças, adolescentes, os nossos para-atletas. É uma tristeza, é um momento extremamente difícil, triste, porque são gerações perdidas. Tem atleta que entrou em contato comigo e diz assim, Fernando, nos ajude, é o meu último ano de Olesk, é o meu último ano de joguinhos. Se eu perder essa oportunidade, eu vou sair do esporte e não vou mais competir. E aí? E aí? Lá na frente, como vai ser? Essas gerações, como ficará? Gente, se não consegue fazer o processo licitatório, vamos lá, junta todas as classes empresariais, políticas, e vamos fazer uma arrecadação e vamos mandar essa guriada para a competição, simplesmente chegar assim. Isso é não ter compromisso com a cidade, gente. Desculpa, é não ter compromisso com a cidade. Para tocar o esporte da cidade, tem que conhecer a cidade. Tem que conhecer o Paraná Guamirim, o Morro do Amaral, o Glório, o Atiradores, o Fátima, o Costa e Silva, o Vila Nova, Piraberaba, tem que conhecer o município, tem que conhecer de onde saem os atletas da Zona Sul, muitos de bicicleta, vão lá para a pista da Univille para treinar, tem que saber o que ocorre. Se não tiver conhecimento, realmente a gente não vai ter empatia e sensibilidade para defender a causa. Então, primeiro, vamos conhecer a nossa cidade, conhecer a vida dos nossos atletas, o dia a dia deles, e aí sim tomar decisões, mas que sejam pró do esporte e não contra o esporte como foi feita essa decisão. É lamentável, Joinville, a maior cidade do Estado, não participar de uma grande competição. É lamentável, mas tenho certeza que esses atletas são guerreiros, eles vão continuar com seus técnicos treinando muito, porque, se Deus quiser, ano que vem terão outras competições. E, além disso, esses atletas que não vão competir por Joinville, eles vão competir por outros municípios. O atleta joinvilense que treina em Joinville, tem todo o trabalho de base com seu técnico em Joinville, vai disputar por Blumenau. esse atleta que treina vai por Guaramirim, esse atleta vai por Itajaí, vai por Garu, vai por outro município. Então, realmente, é triste, é uma situação, hoje eu me sinto muito triste de chegar aqui na tribuna e ter que falar isso. Mas, como eu digo, desde o início, defendo, vou defender, vou ajudar a cidade, vou ajudar a gestão, mas com coisa que eu não compactuo, não concordo, jamais serei conivente. Então, fica aqui o meu apelo, quem sabe consigam ainda reverter algo, consigam pensar nas famílias, terem empatia com eles e a gente consiga aí fazer com que Joinville, o grande campeão aí na história de Olesk, Joguinhos, Parajaski, possa realmente fazer com que seus atletas representem o maior município de Santa Catarina. Obrigado. Obrigado, deputado Fernando Krellin. Não havendo novos oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a sessão. Obrigado. Obrigado.